A paz do Senhor Jesus e meus amigos aqui do canal. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Eu sou o Regis Drezenda e você está no canal Família Conversa Naross. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, pro canal pra vocês. Diretamente do interior do Rio dos Índios, Rio Grande do Sul. Ó, vou colher o amendoim. Esse canto aqui, vamos estar despinicando despinicando, quer dizer arancando né? Chama despinicando. Eu arranco o pé e tiro as bajinhas pra apanhar a secada. Vamos arrancar um pé aqui pra vocês verem como é que está esses amendoim aqui. Meu Deus do céu, rapaz. Vira muito. Ó. Não deu grandes coisas, mas eu vou apanhando dentro do carinho. Muita chuva aqui no nosso lugar, Deus o livre. Ó, aqui vamos ver mais um pézinho aqui. Já está duro. A pouca coisa vai ser aproveitada aqui. Não tinha uma barzinha pra ver. Isso é isso aí, tá na ponta de arancar. Ó. Vou arancar aí. Depois eu vou aqui mostrando pra vocês como é que vamos estar tirando as bajinhas despinicando. Pessoal, fui lá mostrar pra Giovana. Tem muito pouco bão de tirar ainda. nós achamos melhor esperar a sogra chegar. A sogra, tá? Com o Ricardo, ó. Lá em Chupecó foi consultar lá. Que o Ricardo atorou sábado. Nós, na verdade, nem era pra estar em casa. Hoje é uma segunda-feira. Dia, deixa eu ver aqui. Já vou falar pra vocês que dia. dia 18. E nós tínhamos ido no sábado no aniversário da minha filiada Jennifer. Deixa eu achar aqui a foto aqui. Deixa eu ver. E daí nós só chegamos lá a sogra mandou. deixa eu tirar. Ó. Deixa eu ver se tá filmando bem. O Ricardo, ó. Caiu uma cerâmica. Deixa eu ver um ângulo aqui pra mostrar pra vocês. Ali, ó. Tudo ponto ali, ó. Em cima da volta. Quase em cima da curva do pé ali. Um pouquinho pra cima. Da curva do pé um pouquinho pra cima, hein. Meio na canela ali. E daí nós ficamos de sábado que nós fomos lá e posamos lá e viemos ontem de tarde domingo. Hoje é segunda. E ela não tá em casa. E ela que entende mais se tá bom tirar isso aqui ou não. Por uns aqui daria. Ó. Tipo esses aqui, ó. Esse estaria bom já. Mas o resto, ó. Vamos esperar lá vir. E ela que entende mais vai falar pra nós se tá bom eu tirei bem pouquinho ali que nem ia filmar pra vocês depois de tu tirar. E aí se eu vou dar pra vaca comer um, dois, três vamos ver se ela vai comer. Aproveita, né. Ó. Tinha tirado mais uns aqui, ó. Mais um pé, né. Olha. Sei lá. Se ela falar que tiver bom, né. Que ela entende mais que nós. E aí de tarde, né. Peguemos. Já. Já era enferme. Desperme. Então. Tinha os pés de milho pra ela. Comeu tudo. Ó. Daí o Ricardo se machucou. Sogra. Moê. Ela não sabe. Lá no. Não. No moedor, né. De. Pasto ali. Na furajueira. Daí ela dava pé de. De. De capim inteiro, né. Daí nós retornamos. Que nós ia ficar uma semana dando uma passeada. Aí, pessoal. Voltei. Suado. Capinei um pouco. Tá muito quente. Desistir de capinar. Eu vou. Ganhei do meu cunhado esse. Esse disco aqui. Isso aqui, ó. Tá. Soltou. E o que que eu vou fazer? Vou só ocupar os cabinhos dele. Eu vou cortar aqui. Só que eu tô com o disco flap aqui. Mas eu vou lixar esse aqui. O disquinho flap. Ó. Ele não é tão fundo. Mas vai dar. Pera. Era uma. Vou. Essa. Essa borda eu não vou colocar mais aqui. Eu tenho um disco lá em casa. Ó. Tem um outro aí do meu cunhado. Que tá ali, ó. Então nós vamos. Só soldar os cabos nesse. Eu vou fazer pra nós. Quando nós ir pescar lá no. Na baracha. Eu acho que começou a dar Joana de novo. Pra sky fritar. E fazer vídeo bonito pra vocês. Vou tá. Lixando aí. É. Não vai dar pra filmar. Porque a bateria da câmera tá no mico. E a outra também tá. Descarregada. Mas depois que eu lixar ali. Eu volto e mostrar pra vocês como é que ficou. Aí pessoal. Terminei de lixar. Põe uma aguinha. Porque. Agora não vai dar pra ver que eu tenho. Tinha água dentro. Tinha apareceu uns furinhos aqui pra água pra você. Mas não. Não. Acho que vai ficar assim. Agora é só eu vou lavar ele e passar um. Uma óleo. Uma gordura aí pra. Não deixar enferrujar. Porque se você lavar e deixar secar. Assim não enferruja tudo, né. E aqui eu vou ter que ver como. Uma serinha de ferro. Corta-ferro aqui. E arreitar esse disquinho aí no capricho. Ver que o vizinho ali já tem um. Um soldador, né. Uma inversora. Ver se ele empresta ou soldar esses dois cabinhos aqui nesse. Disquinho. Quando tiver pronto assim eu mostro pra vocês. Hoje eu acho que provavelmente não. Vou conseguir. Ah, eu falei, né. Mostrei, acho que no começo do vídeo. O Ricardo machucou o pé, né. Daí este vídeo em Chapecó. A sogra me mandou mensagem. Que é. Fiz o exame lá. Deu rompimento no. Nos tendão. Daí agora da tarde vamos ir pra Erechim. Tudo aqui. É. Chapecó, São Catarina. E Erechim. É aqui no Rio Grande do Sul mesmo. Eu falo pra quem é de longe e não conhece a nossa região, né. Quem aqui já sabe onde é, onde que não é, né. Então. Daí vamos ver o que ela vai falar. Depois eu explico pra vocês. E falo pra vocês no vídeo que vocês acompanham aí o Família Conversa Narossi. E eles fazem parte da família. Nós moramos com eles aqui. Eles moram aqui. E nós moramos ali. Então. Daí eu vou falar pra vocês, tá. Aí pessoal. Achei um disquinho de lixar. Cortei os cabinhos. Lá daquela parte lá. E porém aqui. Ó. Como é que eu fiz? Vou fazer o encaixar. Vou encaixar ali, ó. E vou lá no vizinho. Só largo um pinguinho de solda aqui. Vou ter aqui. E por baixo. Põe mais solda, ó. Esse ficou até firme. Esse que sai, né. Mas eu regulo bem certinho, né. E meto uma solda. Ficou, ó. Só daquele pouquinho de água lá que eu ponhei pra ver se tava. Ó, já. O filho, Jô. Você tem que usar. Já passar um azeite e um... Um óleo de soja, uma banha aí aqui. E guardar assim depois quando vai ocupar do lava, né. Aí. Tá ficando bom. Isso aí, pessoal. Meu Deus, o calor que tá. Ó. E essa aqui é com proteção UV. Não era pra tá suado dessa maneira. Ah, não. Existe. Pra tracar na inchada aqui. Ó. Pingando, senhor. Misericórdia, mau tempo, ó. Se você prestar atenção no áudio aí. Vai escutar. Logo vem chuva. Vai lá. 10 para as 5 da tarde. Na parte da tarde. Não tem. Não tem. 34 graus. Deixa eu ver quanto tá. Bem certinho já falo. Já passo pra vocês. Meu Deus, tá insuportável. E tem alerta de... De tempo feio. Ela tá... Na verdade, tá 31 graus. 31 graus e a sensação de 38. Tá abafada, abafada. Que só vem. Tomara que venha chuva lá. Isso é intemporal, mas... Previsão de temporal. Olha aí, tá. Tem lugar aí que tá desaguando, já. Tá aqui. Limpando aqui. O feijãozinho. Quero mostrar pra vocês. Eu acho que é... O dia que eu filmei ali pra vocês limpando ele. O feijão... Não tinha barge que nem hoje tem. Deixa eu ver aqui. Mostrar pra vocês. Estão levando já as... As mandioca. Já tem bargezinha. As barginhas aqui. Ó. Bem bajada. Tudo bem bajada. Ó. Aqui. Tem uns mais evoluídos. Ó isso aqui. Ó isso aqui. Mas embaixo. Coisa mais linda. Vai dar pra... Comer um... As galinhas. Vem e come todas as folhas. Não pode. Ó lá. Uns bem bajada. Ó. Ali tem umas bargezinhas. Já que fosse... Não. Não dá. Deixa eu ver. Vou escolher. Tirar de barge. Fazer barge cozida. Comenta aí quem gosta. Se der um feijãozinho assim. Na bajada. Cozinhar a bajada. Fazer de temperatividade pro salário. Meu Deus do céu. É uma... Uma delícia. É. Acho que logo vem chuva. Acho que também já até vou parar. Vou ir tratar a bicharada nesse que chove. Apesar que agora que tá bom no carpim. É. Não é fácil. Eu comecei. Não faz muito. Não vem muito cedo. Tá louco. Não existe. Aguentar. Meu Deus do céu. Quero ver esse verão. Esse verão vai ser triste aqui pra nós. Mas que nada. Temos que empelhar. Aí pessoal. Olha o vento. E a chuva tá ali ó. Ó. A mãe, a Giovanna e a Estela estão colhendo pimenta. Tô aqui cortando um capim. Ó. Os porcos aqui. Fizinho mais novo. Mais velho já cortei. Já mei pra... Olha o vento velho. Temporal que tá vindo. Deus que proteja. Tá comendo. Vaca lá tá limpindo mais uma bolsa. E eu vim cortar antes que chove. Lá pros porcos. Veja a peça. Desculpa o áudio. Olha ali em cima. Isso aí pessoal. Olha o resultado da colheta. Olha tem umas que já passou do ponto até estar estragado. Isso aqui já vamos ver a forma. Vira adubo. Isso aqui é minha mãe. Aqui é minha filha. Dá um abraço aí. Oi pessoal. Tô aqui na rede de passeando. E o tempo tá ó. Já tá pingando. Ah deixa eu mostrar pra vocês. Não vai ter nada aqui de água já. Vamos ver se tiver. Já vou secar. Mas não vai ter porque não choveu. Meu Deus. Ó. Zeradinho de água. Deixa aqui vamos ver. Vai vir. Deixa eu olhar. Vamos descobrir. Meu Deus. Tô vendo chegar a subir aos fios de luz aí ó. Meu Deus. Mas então é isso aí. Vamos ver se é chover. Eu volto filmando pra vocês. Quanto tempo. Se não chover é certo. É mas tá. Vai vir em cima assim ó. O áudio é muito triste. Por favor. O áudio é muito triste.